Bom pessoal, Leandro Ramos aqui trazendo mais uma novidade para vocês que curtem TI e segurança da informação que é um hardware bem baratinho que eu importei da China aqui ó é um leitor de digital, isso mesmo, deixa eu tirar aqui para vocês darem uma olhada é esse hardware bem pequenininho aqui que você vai plugar em uma porta USB fazer uma configuração no Windows bem simples que eu já vou mostrar como é que funciona e você pode logar aqui na hora de logar no seu PC usando a sua digital simplesmente ó encostou aqui, estou logando utilizando o Windows Hello vamos ver aí como é simples a configuração, vem comigo bom, vou colocar o dispositivo aqui na minha máquina fez aquele barulho que o Windows reconheceu, vou entrar aqui no menu iniciar vim aqui em configurações aqui em configurações contas dentro de contas aqui você vai ter o seu usuário eu vou acessar aqui opções de entrada e aqui eu tenho impressão digital do Windows Hello vou clicar e vou adicionar uma digital lembrando que para isso você tem que ter cadastrado um PIN do Windows Hello se você não fez é a opção de baixo aí como eu já tenho meu PIN aqui eu vou digitar o PIN para poder cadastrar digital e agora simplesmente vou colocar o dedo aqui várias vezes no leitor de digital agora ele pede para que eu coloque o dedo em posições, ângulos diferentes aqui para ele ler a minha digital de várias formas sempre com o mesmo dedo beleza, já cadastrou fechar você ainda tem a opção aqui de adicionar outro dedo vou adicionar outro dedo aqui rapidamente então eu vou repetir o procedimento de colocar o dedo aí várias vezes e agora de vários ângulos tá aí, já está pronto aí para mim poder fazer o logon deixa eu bloquear a máquina aqui usando a minha digital então eu vou mostrar para vocês aqui como é simples fazer logon estou aqui no Windows vou dar um clique depois de configurado aqui vocês vão notar que eu tenho aqui opções de entrada eu posso logar com a minha senha, com o PIN ou com a digital no meu caso aqui eu vou logar com a digital encostei aqui ele já leu o Windows Hello lá e eu já estou fazendo logon no meu PC lembrando que você pode usar isso tanto no notebook quanto no desktop sem problema nenhum e se eu sair aqui deixa eu sair com o meu usuário e por exemplo eu tiver aqui sem o hardware ou o hardware apresentar algum problema ou meu dedo falhar, não sei eu continuo podendo logar aqui utilizando a senha eu venho aqui em opções de entrada e posso escolher aqui logar com o PIN ou logar com a minha senha normalmente então PIN aqui no primeiro, senha aqui no segundo ou com a digital escolhi digital, coloquei o dedo já me autentiquei, já estou logado no Windows bem interessante né bom, agora que você já viu como é simples configurar aqui é bem tranquilo no dia a dia, poupa tempo aí você precisou sair da máquina, você vai lá, dá aquele famoso sair ou bloquear sair aqui ó espera o Windows fechar o meu usuário precisei logar, basta colocar a minha digital aqui ó ele já identificou o meu login e aí fica muito mais fácil de você logar no micro e muito mais seguro já que não tem como ninguém digitar a sua senha isso já é comum aí pra quem tem smartphone quem usa banco e agora também pra você usar no seu PC é bem baratinho vou deixar o link aí na descrição não fui taxado, chegou em aproximadamente 25 dias foi bem rápido e é um hardware bem interessante tem algumas opções de cores aí prata, cinza, dourado, rosa eu trouxe aqui o cinza chumbo gostei bastante se você gostou também não esquece de largar aquele joinha se inscrever no canal que não é inscrito ativar as notificações e até a próxima professorramos.com compartilhando conhecimento ativar as notificações